E o atuega Aí, roga pra lá Não, não, pra outro lado Aí, aí E os perros, velho, é confiança Depois que você bota o piá-lo Trago este chote que é pra entregar de regalo Sai à esquerda aqui, Sazão Ela é uma loucura E o César, velho Aí, tia, se embateou em fita, velho Não, não, ele é bota Eu fita, velho, tia, ajeita Aí, roga aí Aí, tia, se embateou em fita Aí, tia, se embateou em fita Aí, tia, se embateou em fita E a gente, galera E aí 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 Pai Pai Te louco!